Penso que estamos em condições de iniciar a nossa sessão. Muito obrigado a todos e a todas pela vossa presença. Eu queria antes de mais começar por apresentar a mesa. Chamo-me de Tandun, sou membro da Comissão Executiva e responsável do Departamento de Cultura e Tens Livros. O secretário-geral da CGTP, Armando Carlos, e o Domingos Lobo, que foi o nosso colaborador habitual do CGTP Cultura, que nós convidámos para governar esta edição especial do CGTP Cultura. Portanto, eu faria, vou fazer uma pequena intervenção, depois daria a palavra ao Domingos Lobo para não só apresentá-los a todos, mas também expor e apresentar os textos e este CGTP Cultura. E depois, o secretário-geral da CGTP, Armando Carlos, encerrará esta sessão de apresentação deste número especial do CGTP Cultura. Em primeiro lugar, queremos agradecer a presença de todos e todas nesta sessão de apresentação deste número especial do TIN CGTP Cultura. Aos ativistas, delegados e dirigentes das estruturas sindicais, aos membros dos órgãos de dirigentes da CGTP e a todos os funcionários sindicais. Agradecemos de forma especial a presença das personalidades, organizações e partidos políticos aqui presentes. Como tivemos a ocasião de referir a 4 de aniversário deste ano, quando apresentámos neste mesmo espaço um conjunto de iniciativas que a CGTP viria a promover no âmbito do Centenário do Nascimento de Álvaro Cunhal, alguns de vós, provavelmente, terão assistido a esta sessão, a razão de ser destas mesmas iniciativas reside na atualidade do pensamento de Cunhal. Enquanto defensor incansável dos direitos dos trabalhadores, pelo empenho que dedicou ao estudo do sindicalismo, pelo seu labor, enquanto intelectual, que abordou a temática da sua vida, das suas dificuldades e da sua luta, mas também pelo combativo e corajoso antifascista que demonstrou sempre. Todas estas são razões mais do que suficientes para que, no início de 2012, tivéssemos considerado a oportunidade de a CGTP, que é a herdeira de um movimento operário e sindical com um percurso tão histórico, tão monitório quanto aquele que temos o privilégio de representar, incluir no seu plano de atividades para 2013, um conjunto de iniciativas que tivessem por objetivo, precisamente, evocar a memória de um homem que dedicou a sua vida à causa dos trabalhadores. Estas iniciativas incluem a reedição da intervenção de Cunhal, que Cunhal conferiu no 25º aniversário da CGTP-IN, a 25 de outubro de 1995, neste mesmo auditório, e que lançámos a 1 de outubro, passado, e que poderão adquirir à saída. E a edição deste número especial, no Boletim CGTP Cultura, é a razão da nossa presença aqui hoje. O CGTP Cultura, recuperando aquilo que dizíamos no seu primeiro número, é um veículo, uma forma e um meio de levar até aos trabalhadores, filiados nos sindicatos do MSU, informações e desafios na área da cultura, desporto e tempos livres. Este Boletim destina-se também à sociedade, porque chegará a muitas entidades que têm uma ligação ao MSU que importa fortalecer e incrementar. Era esta a citação que fazia parte do primeiro editorial do CGTP Cultura. Portanto, tendo em conta a natureza deste último, considerámos que seria oportuno utilizar as suas páginas para invocar a obra de Manuel Piaco. E, para o efeito, convidámos o Domingos Loupe, poeta, ensaísta, escritor, crítico, literário e colaborador regular do CGTP Cultura, para coordenar este número especial, desafiando o conjunto de autores a escreverem sobre alguns dos aspectos mais marcantes na obra artística e literária de Manuel Piaco. Queremos agradecer, em nome da CGTP-IN, a colaboração especial do Domingos e de todos os autores que contribuíram generosamente para que este número fosse possível. Dizia Cunhal em A Arte, o Artista e a Sociedade que haja ou não a intenção de criar uma obra de arte para a levar aos outros homens e transmitir-lhes uma mensagem, a realidade social, em toda a sua complexa riqueza, suscita sentimentos, reações e ideias que estão necessariamente presentes, mesmo que silenciosas e ocultas, no ato da criação artística. Não há obra de arte que não esteja emprodenada de significações sociais. Retém-me duas palavras. Nesta ocasião, realidade social e mensagem. No momento em que a realidade social se apresenta repleta de grandes dificuldades sentidas pelos trabalhadores e suas famílias, é necessário reforçarmos a mensagem de esperança em torno da unidade. A mudança de políticas é possível. E como afirmou Cunhal no dia 25 de novembro de 1995, e neste mesmo espaço, e passo a citar, o movimento sindical com movimento classe é mais necessário do que nunca. Muito obrigado a todos e a todas. E dava a palavra ao Domingos Louro. Então, boa tarde a todos. Para fraseando o Sérgio Rodinho numa canção dos anos de praza, eu direi que a cultura está a passar por aqui. Alguns, os velhos do Rádio,